Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje, pessoal, você tem uma panela de pressão velha em casa, que está lá encostada. Olha o que dá para você fazer. Essa frigideira aqui eu tenho faz um tempão e ela foi feita de panela velha, panela de pressão velha. Tá? Ela está, até que está areada aqui. Reaproveita, não, acho que o cabo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o cabo aqui. Não sei se o cabo eles colocam outro, eu não lembro, pessoal. Mas ele, eu acho que aproveita o cabo, não estou lembrado. Mas isso aqui vai durar para sempre, gente, ó. Era uma panela de pressão clock, ó, das antigas. E eu tenho essa frigideira aqui, não tenho coragem de jogar fora há anos. E eles cortam ela e viram uma frigideira, ó. Tá vendo? E aí, tem frigideira velha em casa, você aproveita e faz uma... Tem uma panela de pressão, deleta aí, tem uma panela de pressão velha e faz uma frigideira, pessoal. Rapidinho eles cortam aqui e colocam um cabo aqui, ó. E aí, pessoal, gostaram? Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no meu canal, que é a Luzia Sertori com vocês. Fica com Deus e até o próximo vídeo, a próxima dica como essa. Tchau, pessoal. Lembrando, pessoal, fica baratinho para eles cortarem isso aqui por um cabo, tá? Até aquele pessoal que passa falando, conserta a panela de pressão, fogão, que passa ali na frente da sua casa, eles conseguem fazer isso aqui. Arrumar isso aqui para vocês. E fazer de uma pressão, panela de pressão velha, uma frigideira aí, que vai durar muito tempo. Agora eu vou. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.